Salve galera! Beleza! Estamos começando então mais um Gameplay do Boy E dessa vez aí eu vou trazer, eu já trouxe uma vez um vídeo, ganhei jogos de Play 2 Agora eu vou fazer um vídeo, ganhei mais jogos de Play 2 Bora pra vinheta! Galera, esses jogos aqui não foram exatamente ganhados, tá? Nossa, quanto caro, velho! Não foram exatamente ganhados, velho! Eu comprei aí dois Playstation 2, tá? E no lote com eles vieram essas pochetes de discos aqui de jogos de Play 2 Então eu vou começar aí sem ficar atrapalhando e sem demorando muito Vou começar aqui pelos que eu já tenho certeza que são jogos originais, velho! Sim, são jogos originais! Bom, em primeiro lugar aí, ó, Gran Turismo 3 Olha aí, ó, Gran Turismo 3 Pra provar que o joguinho é original, ó, vou virar aí Ó o símbolo do Playstation aí Beleza, ó, Playstation 2, que belezura! Aí eu vou, agora eu vou só passando aqui, ó Sem ficar tirando os discos Porque com uma mão só tirar o disco daqui de dentro é muito difícil, galera Então tá aí, ó, WTA Tour Tennis É, Serial Sam Eu nunca joguei esse Serial Sam aqui Mega Man X5, galera Mini Eleven 10 GTA Vice City Ó, GTAzinho original Os Incríveis Harry Potter e o Cálice de Fogo The Warriors Destroy All Humans Esse jogo aqui tem cara de ser bem legal 007 Agent Under Fire Esse joguinho aqui é bem firmeza É o Lizard Suit Larry, né? Pra quem não sabe, é um jogo bem sapequinho aí Metal Gear Solid 3 Snake Eater Jogo muito bom Time Splitters GTA San Andreas Prince of Persia Warrior Wraithing Senhor dos Anéis Minority Report GTA Vice City Stories Sim Tartarugas Ninja Outro GTA Vice City Só que esse aqui tá meio judiadinho aqui no meio, ó Apesar de ser original também E o XGRA aí Que é um jogo de corrida Bom, primeira pochete aí a gente já matou Vamos pra segunda pochete Agora aqui, galera Começam os jogos originais E uns que eu não tenho certeza se são originais, cara Eu fiquei muito na dúvida Quero até que vocês me ajudam aí A saber se é original ou não Bom, vou mostrar aí pra vocês Por que que eu tenho dúvida Vou pegar um jogo aqui Que tá exatamente do jeito que eu Que eu tenho a dúvida aqui Até tem um grupo aí Meus grandes amigos aí Do grupo Retrogames WhatsApp, velho Todo mundo lá manja pra caramba, velho E eu mandei essa pergunta lá E eles também não souberam responder, cara Olha aqui, galera Por exemplo, esse Shadow of Colossus, mano Tudo bem, tá com umas canetadas em cima aí e tal Mas o disco, cara Você passa o dedo do lado assim, ó De um disco original Você não sente nenhuma tripidação, cara Não sinto nenhuma tripidação Ou seja, é uma mídia muito boa A impressão vai até o centro do disco Tem muita qualidade na impressão Desse escrito aqui do lado Este DVD é para uso privado e tal E aqui no verso ainda por cima Não tem o símbolo do Playstation Aqui no meio, tá vendo? Porém, se vocês repararem, cara Tem até o nome do jogo gravado, ó Shadow of the Colossus Tá ligado aí, ó? Então, velho Como que um jogo pirata Os caras até gravam o nome do jogo No verso do disco, velho Eu fiquei muito na dúvida Se vocês puderem falar aí Se é algum tipo de outra região Sei lá, jogo europeu Ou qualquer coisa assim Eu tô com bastante dúvida Eu tô precisando disso aí mesmo Se for original Tem mais um porre Um porre Um porre de jogo original aqui, velho A Era do Gelo 2 Bully Metal Slug Anthology Ghost Recon Predator Liga da Justiça Manhunt Esse aqui também é original, galera, ó GTA Vice City Stories Outro original Esse aqui eu tenho certeza Porque tem até o símbolo do Playstation aí King Kong Exatamente a história do filme, inclusive Só que é piratinha Piratinha também Esse shinobi aqui Aí vamos lá The Punisher Aí tem aqui Brothers in Arms Tem aqui outro jogo Que eu tenho certeza Que é original, ó Metal Slug, galera Tá aí, ó Originalzinho mesmo Aí tem aqui Gradius X-Men Legends Need for Speed Most Wanted Destroyer Women 2 Gran Turismo 4 O GTA 4 Mais Pirata Impossível Resident Evil Director's Cut Tem mais um jogo só aqui no meio Que é o Tony Hawk's American Westland Que esse jogo aí eu não conheço ainda Ainda não joguei ele Bom, mais uma pochete terminada aí Vamos para outra pochete Essa daqui tem muito jogo também Galera, dá uma sacada nisso Dentro da pochete, velho No Memory Card lacrado aí, velho De Play 2, mano Original, ó Que belezura, hein Essa aqui eu ainda não tinha reparado, mano Eu não tinha aberto essa pochete ainda Bom, aqui temos o Gran Turismo 4 Tem escrito aqui, ó Olha lá Gran Turismo 4 Twisted Mental Black Acho que é Mental Black Yakuza Kill Witch Final Fantasy 10 Need for Speed Pro Street Devil May Cry Esse aqui eu não sei Devil May Cry 2 Disco 1 e Disco 2, né Um jogo só de jogos do Mega Drive aí Pra jogar no Play 2 Muito legal Devil May Cry de novo Resident Evil Dead Alguma coisa Esse jogo do Resident Evil aqui eu não conheço, hein, galera Yakuza 2 GTA Vice City Stories Resident Evil File 2 Final Fantasy 10 De novo Final Fantasy 10 2 Experience Call of Duty Final Fantasy 12 Call of Duty 2 Call of Duty Finish Hour Metal of Honor Outro Metal of Honor Black Só com 3 Comandos Battlefield 2 GTA San Andreas Onimusha, velho Onimusha, 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 Onimusha Onimusha 3 Prince of Persia The Two Thrones O Prince of Persia Where We Rethink É aquele que eu já até tenho Outro ali, né Aí tem aqui Burnout 3 Jogaço Jogaço Não tô conseguindo entender, galera Tá bem estragada aí a parte do nome Gaunt Gaunt alguma coisa Lord of the Rings Need for Speed The Lord of the Rings The Two Towers Lord of the Rings The Return of the King Que é o 3 Alone in the Dark, galera Alone in the Dark de novo Castlevania Castlevania Arquivo X Gauntlet Burnout Punisher Bully GTA Rio de Janeiro Daora É aquele hack do San Andreas, né Dragon Ball Z God of War Wolverine Isso daqui não dá pra entender Isso tá extremamente embaçado A impressão do disco aí Scarface 007 The Sims 2 Gateway Grand Turismo 4 NASCAR Racing Italiano Use a Version Naruto Chronicles Spider-Man 3 Spartan Rei Arthur Need for Speed Underground 2 Resident Evil 4 Resident Evil 4, mano Tá escrito aí no disco Dúvidas Dúvidas Fata Frame Jogo louco Esse aqui Haunt and Ground Dragon Ball Z Silent Hill Driver God Hand Mais uma vez O Larry aqui Safadinho Playboy Tomb Raider E Hitman Acabamos essa pochete gigantesca aqui That's Right Need for Speed Most Wanted Narc Fast and Furious Fast and Furious Fast and Furious De novo Tony Hawk Aquele ali que eu já mostrei agora há pouco Tem outro aqui Paintball Rockball Boa Guitar Hero 2 Win 11 8 NHL 2007 Yu-Gi-Oh-Gi-Oh, mano Que firmeza Primal Reservoir Dogs Esse aqui eu não conheço não, galera Vamos lá Splinter Cell Final Fantasy Lord of the Rings, né O Midnight Club E o Resident Evil Code Verônica Finalmente a última pochete Estamos aqui com Shadow of Colossus Que é aquele que eu mostrei agora há pouco Pra gente tirar dúvidas aí Indigo Prophecy Dig and Fight Legalzinho o jogo aí Temos Midnight Club Again Mais uma vez God of War Civil War Golden Compass E pra finalizar aí Half-Life, galera Pronto Se vocês já tinham achado que eu tinha ganhado muito jogo Aquele vídeo anterior aí Que eu vou deixar No iCard Ou na descrição do vídeo aí Tá aqui, velho Muito mais jogo Não é sempre que dá umas dessas Na nossa vida, né Então é isso aí, galera Eu vou parando o vídeo por aqui Valeu Falou Vamos usar aí Pra fazer coleção mesmo, né Nem olhei todos os pokémons que vieram ainda Eu só vi que tem um Joachun aqui Tem um Blastoise Bom, tem bastante pokémon legal aqui Tem esse aqui que ainda só vai sair na Na segunda atualização aí do pokémon, né Tem tudo aqui, galera Infelizmente não vem Pikachu Três bichas apesadas Eu não pareço com bichas fadas 491, velho Agora sai, Joachun Pra mim, você só tem um ovo Olha aí Com diferença Vai ter um lá atrás de novo Caralho